Ouvir o tempo em que tudo estava por se fazer Se fazer o hábito, a fome e o pão Não sabeis dando forma à vida e aos sonhos Temos campos, mulheres certas a escolher O vento novo no futuro Agitava mil ideias Já passou um passado Uma outra memória Ainda se ouviam os risos apaixonados Ainda se ouviam os risos enlouquecidos Os lábios no rosto Primeiro fui olhando os olhos E o tempo que ficou por se fazer Houve um tempo em que tudo estava por se fazer O tempo que ficou por se fazer Ouvir o tempo em que tudo estava por se fazer